O que é o Guri Pai? É o Guri e não adianta Se é pra beber, nós bebe com força Nós é do fervo e gostemos de um tendel Nós é bem louco, nós é virado num genho Desse rebanho aqui não vai ninguém pro céu Nós tem as manha, nós é profissional Nós é bagual, criado só num apojo Ai Deus o livre se o papo é casamento Nós agarramos uns trinta tipos de nojo Nós pega e não se apega em casamento, nós espanta É o Guri Pai e não adianta Nós quer ficar sorteiro, sorteiro não leva guampa É o Guri Pai e não adianta Nós pega e não se apega em casamento, nós espanta É o Guri Pai e não adianta Nós quer ficar sorteiro, sorteiro não leva guampa É o Guri Pai e não adianta Isso é pra beber, nós bebe com força Nós é do fervo e gostemos de um tendel Nós é bem louco, nós é virado num genho Desse rebanho aqui não vai ninguém pro céu Nós tem as manha, nós é profissional Nós é bagual, criado só num apojo Ai Deus o livre se o papo é casamento Nós agarramos uns trinta tipos de nojo Nós pega e não se apega em casamento, nós espanta É o Guri Pai e não adianta Nós quer ficar sorteiro, sorteiro não leva guampa É o Guri Pai e não adianta Nós pega e não se apega em casamento, nós espanta É o Guri Pai e não adianta Nós quer ficar sorteiro, sorteiro não leva guampa É o Guri Pai e não adianta Nós pega e não se apega em casamento, nós espanta Nós quer ficar sorteiro, sorteiro, não leva a pampa Nós pega e não se apega em casamento, nós espanta Nós quer ficar sorteiro, sorteiro, não leva a pampa É os corriba e não adianta